Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes, que é o tema desse vídeo aqui. E o que é o Tratado de Versalhes, para a gente já abrir conceituando, para toda conversa que vier depois orbitar isso aí. O Tratado de Versalhes é um documento, é um acordo que foi assinado pelos países depois da Primeira Guerra Mundial. E o conteúdo desse tratado, ele versa a respeito da situação da Alemanha e de como tratar a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E há quem diga, e essas pessoas que dizem estão absolutamente corretas quando afirmam isso, que a semente do que vai vir a ser a Segunda Guerra Mundial surgiu já no Tratado de Versalhes. Ou seja, aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial surgiu logo depois da Primeira. Tanto que existem linhas teóricas na história que apontam o fato de que não houveram duas guerras, mas sim uma guerra só, com um intervalo de alguns anos no meio. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945, envolvendo praticamente os mesmos lados, embora um contexto um pouco diferente. Deixa eu até te mostrar aqui um livro que defende essa tese. É até interessante ter em casa esse livro, tá? Que se chama... o nome desse livro é Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária, tá? Daí o subtítulo aqui embaixo é A Inglaterra perdeu o seu império, o Ocidente perdeu o mundo. Esse livro aqui é um dos livros que vai abordar... deixa eu tirar ele daqui pra não derrubar ele. Esse aqui é um dos livros que vai abordar a Primeira e a Segunda Guerra como uma guerra só, com um intervalo, um recreio geopolítico ali no meio, e que a Segunda Guerra é produto de uma série de trapalhadas da Inglaterra, na forma como ela se comunica e a forma como ela faz as tratativas com a Alemanha, e também demonstra como a semente da Segunda Guerra Mundial a forma como se conduziu o final da Primeira Guerra Mundial, sobretudo o Tratado de Versalhes. Então vamos falar um pouquinho do Tratado de Versalhes, depois eu volto a falar um pouquinho desse contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial relacionadas, tá? A primeira coisa que aparece no Tratado de Versalhes, Versalhes porque foi assinado lá no... A gente tá falando do Palácio de Versalhes, na França, tá? A gente tá falando dos acordos que tiveram depois da Primeira Guerra Mundial. Aí eu já aproveito pra indicar um outro livro pra ti, se tu gosta desse assunto, que se chama Paz em Paris. Esse livro tem um tamanho um pouco maior, mas o livro se chama Paz em Paris, que trata, que é da Margaret Macmillan, acho que pegou aí, né? E esse livro aqui, ele é interessante por quê? Deixa eu te mostrar aqui só o índice dele pra tu entender por que ele é interessante. Eu vou falar do assunto. Relaxa, tô te dando umas ditas aí, isso é algo importante. Aqui, ó. Esse livro, ele vai falar a respeito de uma série de pontos que apareceram, não sei se tu consegue enxergar aí. Opa. Ele vai falar de vários casos de como foi estabelecida a paz depois da Primeira Guerra Mundial e sobre tratados que falaram sobre Romênia, Iugoslávia, Alemanha, Turquia, Áustria e assim por diante, Áustria, Hungria e assim por diante. Então, por que esse livro aqui é interessante? Porque ele vai passar um panorama geopolítico de tudo que foi combinado depois da Primeira Guerra Mundial e de todos os efeitos para o que virá depois da Primeira Guerra Mundial e um dos efeitos, logicamente, é a Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial não terminou de uma maneira adequada o que produziu o cenário para uma Segunda Guerra. E um dos pontos desse livro, logicamente, é o Tratado de Versalhes e o Tratado de Versalhes é fundamental por quê? Porque ele coloca a responsabilidade da Primeira Guerra Mundial sobre as costas da Alemanha, sendo que uma guerra nunca é responsabilidade de um país só. Então, ele vai atirar a culpa da guerra, para usar um termo mais pesado, sobre as costas da Alemanha e não sobre um contexto mundial de uma corrida imperialista por colônias, de uma corrida para conquistar mercados, para vender manufaturados, onde a Inglaterra também foi preponderante para a ocorrência dessa guerra. Mas, contrariamente a isso, vai acontecer o que acontece depois de todas as guerras. Quem perde a guerra paga a conta, quem ganha a guerra conta a história. Isso é um fator fundamental de todas as guerras. A própria noção de bem e de mal é construída depois da guerra, por quem ganha ela. Então, tu vai contar a história de um dado, com um dado olhar onde tu é o certo na história. E, como a Alemanha é culpada por tudo, pelo Tratado de Versalhes, acaba acontecendo um outro ponto interessante, que é o fato de se colocar uma carga de dívidas enormes sobre as costas da Alemanha. Os norte-americanos, inclusive, foram bastante contra colocar tanta dívida nas costas da Alemanha, que seriam dívidas impagáveis para um país que estava saindo de uma guerra e estava se reconstruindo. Tanto é que essa carga de dívidas, essa carga de responsabilidade sobre a Alemanha vai fazer com que ela tenha uma crise econômica muito grande e isso vai levar ao desespero social. E esse desespero social vai levar à ascensão do nazismo por parte do Hitler, porque ele consegue capitalizar sobre o desespero social. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante que humilha a Alemanha é a proibição de que ela tenha exércitos em grande quantidade. Então, você limita o contingente de exércitos de um país que é limitar a soberania de um país. Isso vai fazer com que você tenha dentro das forças armadas da Alemanha uma insatisfação muito grande e você vai perceber que o nazismo capitaliza muito em cima da insatisfação das forças armadas, da insatisfação do meio militar, é o movimento militarista. Então, esse foi um segundo erro muito grande por parte do Tratado de Versalhes. Não é só um problema, entendeu? São vários problemas. Outro ponto que aparece no Tratado de Versalhes é que tu vai arrancar da Alemanha um território que fica ali na divisa com a França, que é o território de Alsace e Lorena, que era uma disputa histórica entre Prússia, que é a Alemanha, e França. E esse território vai para a França e isso também a contribui para o sentimento de humilhação dos alemães. mais do que Alsace e Lorena tu vai ter também a retirada de uma série de territórios da Alemanha e que vão para a Polônia. Então, isso também contribui para a humilhação da Alemanha por parte desse tratado, por parte da forma como foram arrancando, esfacelando o território alemão. Inclusive, muitos dos territórios que foram tirados da Alemanha houveram plebiscitos, referendos, onde as pessoas não queriam deixar de fazer parte do território da Alemanha e ainda assim tiveram que deixar de fazer parte do território da Alemanha. Tanto é que depois o Hitler consegue invadir vários territórios inclusive com o apoio das próprias pessoas que estavam sendo invadidas porque elas efetivamente queriam fazer parte da Alemanha. Até porque muitas delas eram efetivamente de... falavam o alemão e se sentiam alemãs. Então, esse é um outro fator. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial tu percebe que as primeiras ações do Hitler, claro, as primeiras ações do Hitler, tecnologicamente, são recuperar esses territórios que foram tirados da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial com o apoio, inclusive, de uma enorme parcela do povo alemão que estava humilhado por esse contexto aí que é invadir a França. A guerra começa quando ele invade a Polônia, por exemplo. Esse livro aqui que eu mostrei para vocês do Churchill e do Hitler, ele demonstra o erro da Inglaterra que promete mundos e fundos para a Polônia para que ela não ceda diante das investidas do Hitler e se a Polônia tivesse conversado com o Hitler talvez não fosse invadida como foi e a Inglaterra deu o respaldo. Não, pode peitar o Hitler que eu seguro a bronca se acontecer alguma coisa. Aí o Hitler invade e a Inglaterra não segura a bronca e a Polônia se ferra sozinha. Então, tu tem vários contextos ali que entendendo o Tratado de Versalhes e a forma como acabou a Primeira Guerra, tu acaba entendendo também a forma como começou a Segunda porque está tudo muito relacionado a isso. Tanto é, cara, que tu tem ali a Sociedade das Nações, a Liga das Nações, que é uma espécie de ONU depois da Primeira Guerra Mundial. Logicamente, a Liga das Nações acabou porque o objetivo é evitar uma Segunda Guerra Mundial. E como teve uma Segunda Guerra Mundial, não tem mais Liga das Nações, o que hoje a gente chama de ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Mas os próprios norte-americanos, eles não concordam com o rumo que a Liga das Nações dá a forma de tratamento da Alemanha. Os Estados Unidos não concordam com a forma como se trata a Alemanha, com a quantidade de dívidas que se coloca sobre a Alemanha, o que é muito responsabilidade da França, que tentou colocar todo o peso sobre a Alemanha em função da rivalidade por serem países que fazem fronteira. A própria Primeira Guerra Mundial foi uma guerra basicamente na fronteira da França com a Alemanha, aquela guerra de trincheiras que não avançava. E essa rivalidade se apresentou durante os acordos que aconteceram, porque a França o tempo inteiro ficava ferrando a Alemanha, impondo humilhações à Alemanha. Não à toa, a ação do Hitler sobre a França foi devastadora, porque o ódio dos alemães diante da França era enorme. Tanto é que isso foi tão importante que o Hitler fez os franceses assinarem a capitulação deles diante da invasão alemã no mesmo vagão onde a Alemanha teve que assinar a sua rendição na Primeira Guerra Mundial. Então, essas coisas ficaram na memória do povo alemão. Eu não estou justificando o Hitler. Eu só estou dizendo que tu não pode criar condições geopolíticas e sociais para que o Hitler possa ser possível. E, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, a forma como ela acabou, criou condições sociais para que o Hitler fosse possível. Então, falar do Tratado de Versalhes não é simplesmente falar do fim da Primeira Guerra Mundial. falar do Tratado de Versalhes é falar sobre a origem da Segunda Guerra Mundial. É muito mais do que falar sobre um tratado. É falar sobre uma série de erros geopolíticos que foram tomados e que teve a discordância completa do governo norte-americano. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem muito pouco é errar geopoliticamente. Não à toa, eles são um país hegemônico. Eles começaram a se afirmar como potência na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que eles foram os grandes juízes do fim da Primeira Guerra Mundial. A própria Europa demonstrou a incapacidade de diálogo entre os países e os americanos apareceram como juízes de paz dessa situação. Então, quem chamou os Estados Unidos a serem uma espécie de polícia e reguladores do mundo foi a própria Europa quando ela não conseguiu botar na mesa os seus problemas e resolver essas questões. E isso faz com que os Estados Unidos entrem no cenário geopolítico com o aspecto de um país que vai governar as relações globais até porque isso já estava muito na própria ideologia do povo americano de destino manifesto essas coisas que fazem parte do calvinismo um povo escolhido e isso aparece também no final da Segunda Guerra Mundial quando o Truman fala que a bomba atômica foi dada por Deus aos norte-americanos para que eles pudessem vencer a guerra. Então, tu tem o potencial de um povo para acreditar numa ideia e os europeus eles ainda chamam os caras para serem juízes. Então, isso também contribui para a situação atual que é uma situação onde os Estados Unidos eles dão bastante as cartas na geopolítica. Mas eu estou indo longe aqui, né? Eu só queria falar do Tratado de Versalhes. Então, vamos fazer uma retomada do Tratado de Versalhes, tá? Pontos fundamentais. Responsabilizou a Alemanha humilhando a Alemanha. Tu coloca dívidas de guerra pesadíssimas sobre os ombros dos alemães o que vai produzir uma crise enorme e dívidas impagáveis. crise, fome falta de perspectiva econômica quando explodir a crise de 1929 tu vai acentuar essas dívidas e isso vai fazer com que o desespero social a falta de esperança o desemprego enorme que o país vive permitam que a sociedade dê poder para o Hitler que apresenta mil e uma soluções fáceis para o país e consegue arrebanhar capitalizar em cima do desespero social alemão. tu tem um tratado que arranca territórios fazendo uma retomada um resumo é um tratado que arranca territórios da Alemanha como Alsace e Lorena na França como territórios para a Polônia como algumas colônias que a Alemanha tinha que também foram saqueadas do país nesse contexto e logicamente tu tem aí a discordância dos Estados Unidos então acho que esses são os principais pontos do tratado de Versalhes te falei aqui em 12, 13 minutos te indiquei dois livros que são esse aqui que fala do contexto prévio à Segunda Guerra Mundial sobretudo década de 20 década de 30 sobretudo década de 30 e te indiquei também o livro Paz em Paris esse aqui é um dos melhores livros que eu li em termos de geopolítica ele explica muita coisa eu não sei como alguém consegue explicar tanta coisa podem acreditar tem bastante página mas a quantidade de coisas que essa mulher aqui explica nesse livro é muito grande é muito grande mesmo ela consegue sintetizar muitas situações ela explica praticamente o mapa do século XX em um livro assim tu lê isso tu pensa ah cara eu sempre quis saber isso eu nunca achei ninguém que me explicasse o surgimento da Iugoslávia o surgimento da Tchecoslováquia a questão dos Balcãs a questão da Bulgária a questão da Romênia a questão da Grécia depois da Primeira Guerra Mundial ela traça assim ela vai pegando e vai te ensinar eles desenharam esse país por causa disso eles desenharam esse país por causa disso ela dá um contexto prévio à Primeira Guerra e um contexto de situação pós-Primera Guerra muito bom livro muito bom mesmo esses dois livros se tu ler esses dois livros aqui tu vai ter um panorama espetacular a respeito da Primeira Guerra Mundial e vai entender a origem da Segunda Guerra Mundial de uma maneira bem diferenciada inclusive não estou justificando o nazismo aqui não é não é essa questão mas tu vai entender muito do ódio do povo alemão em relação ao restante da Europa por causa da forma como eles foram tratados teve uma série de sabotagens do povo alemão ali depois da Primeira Guerra Mundial que levou a fome e desespero e assim por diante mas isso já é outro papo talvez eu possa abordar em um outro vídeo então eu paro por aqui eu quero agradecer aos que ficaram até esse período do vídeo gostou do vídeo dedo pra cima não gostou dedo pra baixo tem problema nenhum achou o canal interessante te inscreve ativa o sininho pra receber as notificações se tu tiver discordâncias educadas se tiver questionamentos dúvidas vai nos comentários sugestões comentários também sugestão de tema aqui pra vídeo sempre bem vindo se tiver elogios o ego agradece por favor faça nos comentários então eu vou parando por aqui espero que tenha gostado do vídeo e então tchau pra todo mundo e mais tarde eu venho com algum vídeo novo sobre história ou filosofia pra vocês e aí